Música Esta é a última semana de treinamento dos militares dos 16º Contingente na Companhia de Engenharia de Força de Paz. Eles estão prontos para embarcar já no próximo mês para o Haiti. Os 250 militares ficaram concentrados quatro semanas no 7º Batalhão de Engenharia de Combate, em Natal, Rio Grande do Norte, e realizaram no período de 4 a 10 de fevereiro o exercício avançado de operações de paz sob a direção do Departamento de Engenharia e Construção. Sendo o coroamento de um adestramento, o exercício, ele deixa a companhia habilitada a cumprir todas as missões que ela possa encontrar no Haiti, em cima de todo um histórico dos contingentes e em cima dos últimos sete meses do contingente que está lá. Então esse exercício prepara a companhia para vivenciar o momento que o Haiti está tendo. O treinamento realizou atividades na área urbana como ocorrem no Haiti, tais como desobstrução de vias públicas, recolhimento de entulho ou escombros, construção ou reforma em prédios como escolas e postos de saúde, reconhecimento de engenharia em estradas, pontes e prédios, asfaltamento, remoção de artefatos explosivos, tratamento e entrega de água, perfuração de poços artesianos, recepção de autoridades, ligações com outros contingentes ou concessões da ONU com utilização de outros idiomas. Tais simulações poderão ser vivenciadas no Haiti, no ambiente de trabalho e na interação com órgãos da imprensa internacional, ONGs, agências da ONU e sociedade haitiana. Os incidentes são realizados na rua, Natal é uma capital, tem os seus riscos reais e isso foi um fator também que tivemos que levar em consideração. O outro fator importante também é a coordenação que teve que ocorrer com os órgãos de segurança pública através da Secretaria de Segurança Pública e através do comando da Polícia Militar. A divisão de segurança do exercício contou com a participação de elementos da Secretaria de Segurança Pública da cidade que disponibilizou a utilização de equipamento de comunicação digital e georreferenciamento. A parceria permitiu a visualização e controle em tempo real de todas as ocorrências que estavam acontecendo na região das ações simuladas e da localização das patrulhas em campo. A Secretaria, através do CIOSP, disponibilizou para esta operação todo o sistema de comunicação digital e o sistema de gerenciamento de crise onde podemos acompanhar as ocorrências e comunicarmos com as viaturas nas ruas. Sendo assim, podemos dar segurança para que o Exército Brasileiro possa executar na rua as suas tarefas, o seu exercício sem nenhum prejuízo. Essa atividade teve como finalidades avaliar o preparo, o adestramento e a eficiência profissional em uma operação de paz e consolidar o espírito de corpo e o sentimento de cumprimento de missão entre os integrantes da companhia. É uma tropa voluntária com 250 homens altamente profissionais que estão prontos para cumprir missão. Então, a minha expectativa é a melhor possível. Eu tenho meios para cumprir missão, eu tenho uma tropa motivada, preparada. Quando a gente junta tudo isso, a gente só tem orgulho de levar a bandeira do Brasil para aquele país. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais.